Oi família, oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso dia a dia, curiosidades... Curiosidades! Fala, oi pessoal! Oi pessoal! Tudo bem com vocês? Acordamos cedo hoje, né Vinci? E vamos passear no Ann Greenway. Ann Greenway. O vovô foi lá ver umas plantinhas. É, vó? O vovô do Vinci também veio pra passear com a gente. Só que ele foi ver lá umas frutinhas que ele queria ver. E nós estamos esperando ele aqui. Vai fazer um calor muito grande. E o vídeo de hoje vai ser lances durante a semana. Os passeios que nós fizemos, lugares que nós fomos, né? Vamos passear, vamos ver bichos? Vamos ver água? Laguinho? Sim. Sim. Então vamos passear. Vamos mostrar pro pessoal onde a gente vai? Sim. Sim. Tchau! Bye pessoal! Aproveitem as imagens do nosso passeio. Da semana todinha. Todinha, todinha. Olha o trator. Olha o trator. Lá vem ele. Olha o trator. Olha o trator. Olá, gente. Olha o trator. Olha o trator. Olha o trator. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas ela estava sem máscara. Vamos lavar o carro. Aqui, ó. O carro está sujo. Não é, periquito? É aqui. Vamos jogar água lá no carro. Tudo em riba, né, papai? Vovô. Agora. Tá acorde. Victor, Victor e Dodge. Vamos limpar o Dodge. Vamos limpar o Dodge. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto